Muita gente está aproveitando que a via ficou perfeita e está excedendo o limite de velocidade. E isso vem preocupando aqui os moradores do entorno. Nós chamamos aqui o secretário de Trânsito José Wilson, da Paixão da Lisboa, que sempre atendeu muito bem a nossa equipe de reportagens, para falar com ele o que pode ser feito para resolver esse problema aqui, ou pelo menos para melhorar a condição de redução de velocidade dos veículos que transitam aqui. Velocidade tremenda aqui também, né, secretário? A avenida passou a ser importante no contexto do município, e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Trânsito e Transportes, nós fizemos a devida sinalização, seja horizontal e seja vertical, no caso aqui do colégio, da Escola Estadual Costa Sena. Fizemos a demarcação aqui de faixas exclusivas para pedestres, colocamos aqui um semáforo para pedestres de fronte ao estabelecimento de ensino, e vários projetos estão entabulados lá na Secretaria de Trânsito para serem executados no ano de 2013. É um deles em razão da municipalização do trânsito que está acontecendo, já foi aprovada pelo Conselho Estadual de Trânsito em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, e cuja documentação está sob análise do Departamento Nacional de Trânsito em Brasília. Uma das medidas a ser colocada em prática aqui seria a colocação de lombadas eletrônicas para se controlar essa velocidade. Até que essa medida seja efetivamente colocada em prática, há que se observar o respeito às normas de circulação, mesmo porque nós demarcamos no solo, é uma velocidade máxima aqui no cruzamento, que é perigoso, de no máximo 40 km por hora.